O papai chegou O papai chegou O papai chegou O papai chegou É No estilo da baixada Santista É nessa pegada Se liga Imagina a noite de Megane Ou de Citroën Invadindo o baile Não vai ter pra ninguém Se o DJ mandar na caia E no final Valeu neném Valeu neném Vai de nada de Megane Ou de Citroën Invadindo o baile Não vai ter pra ninguém Se o DJ mandar na caia E no final Ela vai na caia Valeu neném Valeu neném Porque ela joga o cabelo Vai descendo até o chão Então vem se empinando Desbozado no 팔 Não vai estar no csak O layer Ela dá pra nós que nois É patrão Ela dá pra nós que nois é patrão Olha o ritmo As cemunhinas Dá pra nós que nois é patrão Nada pra nosso Ela quer bolsa da Money Bolsa dela Ela gosta de funk, ela é de balada Curtir a noite, ela é de bebê Dá um rolê junto com as amigas Só chega em casa ao amanhecer Curtir a vida tão intensamente Não vejo maldade a sua condição Quando a gente ama não vemos defeito Ela é a dona do meu Porra nenhuma eu quero é putaria Atenção meninas, atenção meninas Vamos sentando tá, vamos sentando tá Não, calma antes de sentar, rapaziada Pra começar a falar a onda do momento Vai desse jeito lá Vamos meninas Agora já que esquentou, vamos Senta, senta, senta Senta, senta Senta, senta Vai pra praça Senta, senta, senta Senta, senta Senta, senta Que delícia! A plantinha tá que dá Senta, senta, senta Senta, senta Senta, senta Doidinha... Vai! Tá queita, aqui, tá queita Ela tá Ela tá Doidinha pra cá Doidinha pra cá Doidinha pra cá Mas eu não doido é a torta, hein! Só doido é a reta Se tudo der certo Explosão do funk da lua Passa nela, passa nela, passa na cara dela Passa nela, passa nela, passa nela Passa nela, passa na cara, passa na cara Vai para a pretinha, para a lourinha e para a morena Se você quiser... Come on! Peguei o culo! Ela vai para a bettera Vamos lá, passa na cara Vai para a bettera Gates, você decide a noite Voi! Eu vou falar tudo bem É você deve ter a melhor Vamos lá, passa na cara Vamos lá, passa na cara Voi! Fubanga, maloca bocada 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 Fubanga, maloca Fubanga, maloca Fubanga, maloca bocada 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 Fubanga, maloca bocada